Olá, doutor Fernando Freitas aqui para mais uma questão que foi encaminhada para mim, que é da Jéssica Emerim Chardozin. Aí ela coloca assim, como saber qual o problema raiz? O que está por trás dos outros problemas visíveis? Ah, muito obrigado. Eu vou fazer uma seguinte pergunta, eu vou chegar para o médico e falar assim, doutor, como é que o senhor consegue descobrir quais são as causas das várias doenças que eu tenho? Estudando, pesquisando, compreendendo, conhecendo e aí não tem mágica, o que tem é um aprendizado contínuo, primeira coisa, conhecimento básico, todos os problemas conscientes ocultam um problema inconsciente, regra. Se você não sabe disso, você vai perder tempo, dinheiro, energia de vida, tentando resolver esses probleminhas superficiais. Nossa, se chama isso aqui de probleminha? Isso aqui serve para esconder isso. Eu utilizo três técnicas para conseguir chegar até aqui. As três técnicas são leitura corporal, linguagem não verbal. Se você começar a entender o que vai muito além da mente, eu não fico preso no que a mente fala. Mente, mente. Eu estou vendo as dinâmicas, eu tenho uma visão do sistema e começo a perceber a dinâmica. Então, o mundo não verbal, linguagem não verbal, linguagem corporal. O corpo me conta, me dá um monte de informações, mas milhares e milhares de informações. Aliás, a comunicação verbal, como palavra, são 7% da comunicação. E o pior é que a maioria dos profissionais fica nessa história dos 7% da comunicação. Não trabalha com os 93%. Então, leitura corporal, primeiro. Segundo, linguagem da doença. Porque as doenças falam. Se você estiver compreendendo a linguagem da doença, você vai entender uma série de dinâmicas que esse indivíduo carrega. Mas está fora da consciência. Sim, então está no mundo do inconsciente e subconsciente. E a terceira técnica. A constelação sistêmica. Então, essas três ferramentas que eu utilizo, elas me levam sempre para o mesmo lugar. Por quê? Porque a verdade é sempre a mesma. Não importa qual é a técnica, eu vou chegar nesse lugar. Se você dominar uma dessas técnicas, duas, três, ótimo. Quanto mais você compreender com mais profundidade, ser uma expert em cima disso, parece que o mundo se abre. Impressionante. O cliente vem, rapidinho você já consegue entender o que está acontecendo. Aliás, achar isso aqui hoje em dia, para mim, é o mais fácil. O mais difícil é fazer o cliente olhar para isso aqui. Porque ele quer que eu olhe para isso, mas ele não quer olhar para isso. E aí vem a arte do terapeuta. Porque não adianta só ficar falando que ele vai escutar e vai resolver. Não é assim que funciona não, tá? Aí é uma arte de fazer o indivíduo olhar para um lugar que ele não quer olhar. Por que será que ele desenvolveu tantos problemas aqui? Pela dificuldade em ver esse. E eu vou ter que fazer o quê? Identificar e mostrar para ele. A criança dele fugiu disso. Por isso eu tenho que trabalhar com o adulto, para o adulto chegar aqui e libertar a criança desse trauma. Ok? E aí, vamos ampliar a consciência?